Tá aberto! Todos, conectem! Já vou... Nossa, tem uma cabeça de... Ah, eu tô com chicote, é verdade. Nossa, nem lembro como joga isso. Olha, eu pulo. Daqui a dez minutos, me lembra do meu macarrão? Lembro, fica tranquilo. Valeu, obrigado. Você me convidou? Você não me convidou ainda. Não, não, você tem que adentrar. Não, tu tem que me convidar. Eu tenho que te convidar? É. É mesmo? É. Invite. To lobby. Ah, cadê o Joseph? Aí, te convidei. Joseph, consegue mandar um boa tarde pra mim? Achei você já. Invite. Conheceu mesmo? É, vou escrever, vou escrever. Tá indo na nossa conversa. Conexão interrompida. Por que interrompida? Acho que é porque eu minimizei. Pá? Aí, essa aí é a senha. Que senha bosta. Ué. É verdade. Olha, o que que é isso aqui? O que é o meu jogo? Parece que tá com 7 FPS. Me convida de novo, por favor. Obrigado. Nossa Deus, você não cansa de dar trabalho pro seu pai, não? Aqui é até 3 da manhã, né? Manda boa tarde. Isso, até 3 da manhã. Manda uma boa tarde pra mim aí. Você acabou de cochilar, moleque. Eu tenho culpa? Tem. 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 Demorou mil anos, 3 anos, 4, 5, entrei. Tá ao vivo. Tá ao vivo? Deus o mais brabo entrou. Tá ao vivo. Grava meu nome. Quem que é esse aqui? Eu preciso entrar em um time, que time que time. Vamos no amarelo hoje? Vamos, vamos amarelinho, amarelinho. Eu não consigo escolher. Amarelo. Ah, amarelo, amarelo, amarelo Vou quebrar, vai vir fantasma Onde? Eu também quero A gente matou o slime Só? Aperta R que tem montaria Olha! Ih, caralho Vou ficar na minha montaria Qual que é o nosso plano? Ainda não descobri como que aumenta a minha O meu brightness Onde que é aqui? Calma um Onde que aumenta o meu brightness? Gente, como que abre o menu? F1? Não, não, é as que abre o inventário Ask configurações Nossa, ele não sabe jogar mais Eu já esqueci, cara Já esqueci tudo Onde que eu boto a minha câmera? Fica na frente de tudo Ele não sabe jogar mais Não sabe configurar live Onde que é? Onde que é? Ask Ask Configurações Por mim a gente mata o esqueletron agora, hein? Ah, não precisa meter o brightness não Que esqueletron? O esqueletron é o último dos... Nossa, você tá usando Você é bobo, né? Deixa eu te dar prime Tu ganha alguma coisa? Eu não posso ter prime ainda Meu Deus, quem é o criminoso que tá guardando as graves aqui, moleque? Não sou eu É o Rafael, com certeza Onde que você tá? Não, eu nem mexi nesse baú Para de ser mentiroso, seu cocôzão Ai Como que abre os baús? Ah, aprendi Ah, não, cara Cara, meu inventário Eu tenho duas fogueiras Nossa, meu Gente, eu não lembro de nada do que a gente tava fazendo Acho que ele não tava fazendo nada A gente matou o slime Então, mas qual que é o nosso plano agora? Nosso plano é o seguinte, Rafa Construir a família Vamos Nosso plano é o seguinte Você aí quer jogar de ranged, correto? Quero Quero Então você vai dar alt tab Você vai abrir terraria Wiki E escrever terraria Boss setup Jesus Cristo, ó senhor Mas tem que ser formado, realmente Terraria Terraria Boss setup Setup Isso, aí vai aparecer o primeiro link É guide, classe, setups Correto? Sim Óbvio que compartilha a tela Em vez do jogo Aí você vai Descer um pouquinho Um pouquinho E você vai ver Pré-bosses Não Calma, aqui tem uma propaganda gigante Na minha tela Onde que tá pré-bosses? Pré-bosses Aham, aham Aí tem todas as classes Melee, Hande, Mago, Summon Tem Aí você vai escolher Uma dessas armas Você vai pegar Você vai farmar O set que ele disse pra você ter A munição E aí você está pronto Para os primeiros bosses Entendeu? Que Deus me proteja Como que eu acho um Meteorite Bar? Eu quero um Mega Shark Eu quero uma parte legal de armas Não, não, não Calma lá, meu irmão Tu tá em pré-bosses Tu fica ali em cima em pré-bosses Calma, não era pra clicar no Mini Shark? Pré-bosses Tô aqui Eu tô com a minha Mini Shark Eu já tenho uma Mini Shark Então Exatamente Agora você precisa do quê? Do Fossil Armor Que é a Armor de Handed Aí tu faz o quê? Ctrl-click E tu lê ali onde pega Tu vê ali que o Fossil Armor Ela é pega através de fósseis No deserto Ah Então eu vou no deserto Sim Sturdy Fossil Como que eu acho um Sturdy Fossil Sturdy Fossils Nossa, mas essa propaganda na minha tela Fica complicado Sturdy Fossils Fica embaixo Nas cavernas Embaixo do deserto Vamo lá Vambora Pra você e a gente também A gente farmá junto Vamo Onde tá o deserto do nosso mapa? Direita ou esquerda? Direita Que esquerda? Tem esquerda também É que a direita é bem pouquinho Joseph É tipo Sem pés Mas Tem na esquerda? Tem na esquerda? Tem lá depois da corrupção Puta que pariu Vamo lá depois da corrupção É que é bom Vamo lá Vamo lá Vamo lá Nossa Ah, tem uma mini Shark Né, baby Tô, amarelo Hã? Sei, nós somos os dois A gente Você vai jogar do quê, Deus? Eu acho que eu vou de mago, hein Ah Uau Baby Shark Cara, não é possível Minha brightness tá tão podre Você tá na minha live, Joseph? É mais rápido do que eu tô indo de coisa Deixa eu ver a sua live É muito escuro O jogo é escuro mesmo Jesus amado Acho que eu ia ajudar Ah, tava de olho fechado até agora Ajudou, ajudou bastante Não, o senhor tá normal, é assim mesmo É assim mesmo? Não, na verdade não Se você entrar no... Não, 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 não Tá errado Ó, faz, você copia o meu, vai Settings 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 Vídeo Onde que é Settings? Ask Settings Onde que tá Settings? Em que lugar? Lá embaixo Embaixo direita, cara Embaixo direita Ah, aham Aonde? Aí, vídeo Você conseguiu, você achou? Achei Nossa, aqui o seu tá... O seu tá diferente Nossa, até isso tá errado Tá, então você vai ali em... Jesus Cristo E o iScale, 110% em geral E o iScale É que tá me sabugando aqui Calma aí, deixa eu chegar aí com você Jesus Cristo Boa Faz assim, ó Você vem aqui Já construir uma casinha assim E acabou Boa Aí, e o iScale? É, diminui a minha iScale? É, o iScale você vai deixar em 110% E o Zoom em 100% Onde que é, geral? Zoom Cadê o Zoom? Aproximação Em 100? Tá em 100 Em geral, isso 100 e 110 Eu quero 120 Que eu vou de uma um pouquinho maior Aham Tá bom Interface Aham Tudo igual Uma psiqueia 100% Fence, beleza Vídeo Resolução 1920x1080 Para lá 60% Ai, que bosta Tem deserto Aham, aham Prime, me esqueceu Lightning Color Color Qualidade Isso tem em português É, Lightning Isso, coloca a cor Isso Botei, colorida Qualidade Colorida 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 Hit Distortion Enabled Storm effects Enabled Wave Quality High Wind Environment Enabled Cursor Cursor Ah, tá falando Meu Cursor 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 é bom deixar ele Meio diferente Então Ah, agora tá melhor Agora tá melhor Já, já Era o Colorida Que tava me fudendo O Colorida salvou Salvou, salvou Deu uma melhorada boa O cara que tem muita coisa aqui em cima Eles vão pro lado Eles que venham Se eles tiver coragem Só da dash aqui em cima Da dash aqui em cima Boa Quase que eu fui de Bars Sabe aquele time do CS? Bad News Beers Aham Bad News Beers Ou Beers Nosso deserto tá corrompido Pra caralho Jesus amado Isso é bom? Eu vou te explicar como funciona A lore do jogo O Rafa Lowe Fala, fala pra mim Basicamente tem a Corruption, certo? Aham A Corruption Toda noite Ela se espalha nos bloquinhos Ah Jesus E se a gente jogar o jogo Por muito tempo O mapa inteiro vai pra Corruption Ah E aí a nossa missão É a gente Acabar com a Corruption Ah E como que a gente acaba Com a Corruption? Lá no Late Game Vai vir um NPC Que ele tem um Uma máquina agrícola Que limpa a Corruption Vai sair limpando tudo Ah Meu Deus Eu sou muito bom Onde que você tá, Deus? Ah, eu vou morrer Eu tô morrendo É por isso que? Por isso que É, aí o que acontece A Corruption lá vai pegando Os biomas pra ela Tá vendo aqui Ela tá subindo Ela vai crescendo Então a gente vai perder Nosso deserto? Não, então Nosso deserto vai virar Um deserto corrompido Aí vem uns bicho Mais bizarro ainda Ai Jesus Cristo Mas isso foi nós que escolheu Alguém recupera meu ouro Recupero Onde você morreu? Lá no X Lá na Corrupção Pegando desarmado Eu não consigo atirar em cima Da minha montaria? Consegue Me acurralaram no beco Me acurralaram no beco Acaso aí, irmão Para, para, bem Vem junto Que não vai parar de vir, bicho Não Ah, tá Não, não Só não sobe a montaria não Essa montaria só é pra boss Tá É melhor você ficar pedando Usando o coisinho Tem 10 minutos Que eu pedi pra você Falar do macarrão Deus, 10 minutos Não Deu, na verdade Deu 10 minutos de live já Deu? Deu Peraí, um momento Por que a gente inventou ele, vinho? O que? Trupa um item Que é raro desse bichinho Ah Ah, mas ele é pra melee A gente não vai ter melee Eu não De range já estou sofrendo De melee, então Você não está usando o full set Meu Deus Deus, minha gorda Não consigo não morrer Não, aperta G, aperta G Eu acho que eu não tenho cura Tem Sobe, sobe, sobe Meu Deus Desce, desce, desce Oh, é muito complicado Jogar esse jogo Sobe, você tem que subir Isso é porque eu não enxergo, mano Você sobe de um lado pro outro Você pode colocar uma tocha Eu não consigo Meu Deus Relaxa, relaxa Que seu pai está aqui Aí, fica tranquilo Cuidado Atrás Tem que vir Minha montaria É o meu melhor meio de defesa Vai ter bala pra gente Farmar as coisas Tenho, tenho Tenho 400 ainda Eu só tenho 700 Se você tem menos que o Ixi É que eu miro sempre na cabeça Não, estou com cota de malha Não, você tem que colocar 7 ninjas Jesus amado O que é esse ser humano aqui? É o boss Não, fala com ele Ai, Jesus amado Quase que eu falei com ele Ele é o Skeletron Skeletron é o quarto boss Essa é a dungeon Não entra aí dentro É só Ah, então a gente vai pular Então vamos A dungeon a gente vai demorar pra entrar Vai depois matar esse cara aí Que a gente pode entrar Não, eu nunca vim pra cá Aqui é um lugar desconhecido por mim O que é isso aqui? Eita porra Calêndula Nossa Peguei uma calêndula Como que eu tiro o meu inventário da minha frente? Agora que eu percebi Ah, estava com o inventário aberto até agora Que legal Parabéns Ih, caralho O deserto está corrompido pra caralho Cara, não é nada Ai, Jesus Cristo Nasceu junto os dois Vamos continuar pra ver se a gente achou o deserto Esse deserto aqui está muito ruim Mas não tem só uma par de corruption? Tem, realmente é só um lado Olha onde o amigão morreu Ele morreu aqui, velho O Joseph? O deus? Deus? Olha o dinheiro dele Pega lá Como que você está vendo? Eu não estou vendo nada Parece que tem um X no mapa Oh, ele derpou um gold Ih, corre filho Está vendo a minhoca Tem uma minhoca A minhoca está aqui Essa minhoca normalmente é grande, tá? É bem grande É bem grande Jesus amado Eu não posso pisar nisso Vem minhoca Não, não vem não Verdade Vou dele der Estou tomando dano Eu estou seguindo a corruption aqui Nossa Aqui acabou Aqui acabou Continua Minhaca está aqui Está boazinho Deus me abençoe Tome, 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 tome bala Outra calêndula Ih, deserto Não, é praia É praia? Isso aqui? Isso aqui é praia Ih, chegamos na praia Você vai achar um Wengler Wengler Não sei se ele vai nascer Ah, ele nasceu Olha lá ele Ah, sua montaria Boia na água Ah Fala com ele Ih Calma, eu nem vi Ele se afundou Ele vai vir, ele vai vir Olha, minha montaria é muito pica Salve Salve Eu vou te dar uma quest jet primeiro É, você é sacrifício? Eu não quero sacrifício Cavar no submundo Bate peixe É, não, isso aí é uma das missões Deixe-me ir pra casa Quando a gente começou a fazer as missões Depois eu te ensinei Usa o espelho Tome Tá, então vamos ter que ir pro deserto pra lá, né? Nossa, mas é um mini deserto Não tem nada lá Piu, piu, piu Ah, não é possível Não tem como correr? Eu não lembro que eu tava correndo mais rápido que isso Você tem que ter o set O set de ninja ajuda Ah, meu set é de ferro Já tem uma head aqui Tem que ver se tem um furo Tome Olha, eu tô jogando igual o Super Mario Vou quicar na cabeça dos bichos E eles vão falecendo Eu acho que o Dozo botou fogo na própria casa Ele foi ver o macarrão Já fez 15 minutos Aí, beleza Chegamos no desertinho Nossa, a gente veio ter aproveitado Eu tava em casa e feito bala, né? Comprado bala Nossa, verdade Cara, a gente pode colocar o NPC pra morar aqui, velho Não tinha os dois NPC aqui Ih, o Anger tá aqui, velho Como que eu tiro ele daqui? Tirei Dá uma bala nele Cara, então existe uma coisa que é A felicidade dos NPC também Ah As felicidades são Mais baratas é as paradas E esse amigão da arma aí Se ele não estiver perto da mina do Da Da Corruption Não, da corruption não Da mina mesmo Da enfermeira Ele não fica feliz Calma, a gente vai cavar Ah, tem que cavar? Cada um abre o seu buraco? Não, desce junto aqui Vou colocar meu set de minerador Vou indo que nem o Homem-Aranha Peter Parkinson Pato preto ali Nunca vi aquilo Olha que pato bonito Jesus amado Não, 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 não Só pra baixo Só pra baixo Ah, é aqui Olha a areia do Minecraft Ah, na verdade Vou meter bomba aqui nessa porra Jesus amado Nossa, eu tinha 5 ouro Não, ninguém vai pegar A gente volta logo Cara, eu não pensei nessa possibilidade Jesus amado Ah, fazer bala, né? Calma, a gente tá sem dinheiro Não tem como a gente comprar bala Ah, o dinheiro fica no porquinho Cara, acabei de fazer um macarrão obsceno de gostoso Hum, eu achei que você tinha botado fogo na sua própria casa Tá maluco? Pes qual molho? Ah, eu peguei um molho maratá pizza Tá ligado? Hum, esse é forte Mas pra pizza Orégano Tá? Hum, é... Coisei um alho Taquei na panela o macarrão E tá gostoso pra caralho Vamos comprar direto aqui É... Fizeram o que? É que eu não tenho dinheiro Eu acabei de perceber Compre 500 pra mim aí, na moral A gente matou o boss esqueleto Mentira Guarda no porquinho primeiro o dinheiro Depois eu compro Ah, tem que guardar no porquinho? Dá pra deixar no porquinho? Dá pra comprar as coisas de qualquer jeito? Dá Ah, mesmo Pega o capacete aí E tenta achar o full set aí Tem em algum baú aí Tem um site inteiro de ninjas Acessórios Poções Minérios Eu vou ter que olhar em todos Aqui Bota... Grevas de ferro? Não é esse, né? Calça de ninja Que mais que eu preciso? Do gesto e da calça só Eu não achei a... Eu não achei o... A parte do meio Por lá no bioma de... O deserto? Um dos barulhos aí Tem O que? Caralho, ignorado Desculpa A gente tá indo lá A gente morreu porque eu fiz merda Parabéns Curtiu? Dá like Compartilha os favoritos do YouTube Bloco de areia Deixa eu procurar aqui em todos Ah, é porque eu tô levando tanto dano assim, mano Porque você é horroroso, Deus Me desculpa ter que ser eu a te falar isso A defesa é uma bust Armadura Camiseta de ninja, achei Nossa, eu tô lindo Camiseta de ninja Vambora Nossa, começou rápido pra caceta Eu dropei minha pica Pica? Moleque, tu fez a barba, moleque Tu parece uma criança, Joseph Eu tô muito triste Tu tá aparecendo... Salve! Que porra é essa? Tamo no master mode? A gente tá em que mod? A gente tá em que mod, ô Joseph? Master mode É no master? Tá no master, tá no master Onde é mais difícil do mundo? Onde é que você tá, Joseph? Tô aqui onde a gente morreu Droppou sete... Droppou oito books Que pariu Que pariu Nossa, eu precisava limpar o meu inventário Eu não comprei bala Ah, fica pra próxima, né? Aí também não, você joga a Terraria Aparece milhões de viewers, velho Cara, a Terraria é o jogo mais difícil do mundo Pera que eu sou patético, né? Uh, já achei nosso minério aqui, tá? Rafa, ó Opa, já começou a ficar interessante Calma, a gente precisa de minério? Sim, a gente tem que minério fóssil Ah, é verdade Mas e a missão do Angler? Não, isso aí é quando eu parar pra te ensinar a pescar E eu falei que isso aí requer tempo Tá bom Ah, vocês acharam o Angler, né? Já Verdade Só isso que a gente fez enquanto ele foi pegar macarrão? Acho que sim Sim, a gente achou o Angler A gente entrou na masmorra Matamos o esqueleto Mas pouca coisa, viu, Deuso? Isso eu tô ligado que é mentira Nossa, achei o buraco Ah, meu ouro sumiu, mano O Joseph pegou, o Joseph pegou Fica tranquilo Eu peguei, tá guardadinho Jesus amou o Rafa, na verdade Ó, Rafa, vem cá Vou te ensinar coisas de farmadores Fala, fala Devendo três ouro Fala, fala com seu pai Você vai tomar essa poçãozinha aí Jesus amado Tem como tomar sem botar no inventário? Que preguiça Tem, você só Não clica pra fora Jesus amado E esse spot aqui? Ai, cacto Ó, cuidado com o cacto Cacto é problema Você tem que atirar nele e sair da frente É mesmo? Ó, vou aqui Fica aqui em cima Vem aqui em cima Vem aqui em cima Ele te mata Eu tomei dois hits dele É ruim É que você não bateu antes Aí, viu? Ah, agora eu percebi o meu erro É porque você fez ele rolar Enquanto eu passava também, né? Sim, eu acho que eu falei Que você tem que bater nele antes Gente, eu não menti Eu vou me licenciar Porque esse macarrão Tá muito gostoso Não, vai tomar no seu cu Você vai comendo enquanto joga Não, ele tá bom Muito bom Cara, eu vou pegar a poção Pra ir até aí, Joselon Tem uma poção Que te leva até aí, né? Vê se tu tem ela aqui Se tu tem ela Olha, quem que abriu esse buraco Embaixo da nossa casa? Posso saber, ô Deuso? Tá maluco Eu não tô nem aí Ah, mas isso que foi ontem Tenho certeza Eu não tô A gente jogou ontem não, malu É verdade Você tem um ponto bom Poções Qual que eu preciso? Titã, Coruja da Noite Instinto, Penas, Mineração Titã Não temos Eu vou pegar a de Mineração aqui Porque eu gostei dela Buraco de Minhoca Não temos Eu vou Andante Oh, cansei desse man A minha cabeça de slime Eu quero a minha cabeça Toad Eu pego, fica tranquilo Os bichos pegaram Eu tenho que matar eles Vou comer um macarrão gostoso aqui Nossa, olha que maluco Esquisito, mano Como é que você chega lá mais rápido? Cadê a minha spot? Tem que ir apertando um ezinho aí Eu tô com a minha montaria aqui nas montanhas Ela é forte Olha como eu pulo rápido Jesus amado Como é que você tem uma asa? Você pega nas ilhas voadoras Jesus amado Você tem que ter uma poçãozinha de Tipo, você vai lá embaixo com essa Mineração Você vai abrir nos baús Você vai ter umas poções diferentes Aí tem uma poção que chama De gravidade Aí tu usa ela e sai voando Por dois minutos Aí no céu tem umas ilhas E nessas ilhas tem uns baús Só que essa asa aqui não faz nada Ela só Não tá um dano de queda Pô, já é quente Se bem que eu tenho Eu tomo um dano na minha montaria? Se eu pular? Se você tiver o item lá De cavalo, não Cara, é que aqui na caverna é muito escuro, cara Os bichos aqui são fortes pra cacete Eu vou tomar a poção agora Esperando pra saber onde estão os nossos minérios E... Só fica esperto com essa porra aqui Tipo, sai de perto e dá um tiro, tá ligado? Aí, vaza, 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 vaza Nossa senhora Sai, 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 sai Jesus amado Deus, me... Eu acabei de perceber que eu Em algum momento da minha aventura, Joseph Dropo dois golds ainda esses nomes, viu? Peguei, peguei Aí, peguei Dois só Pegamos o meu dinheiro que eu... Joseph, eu percebi que em algum momento da nossa aventura Eu dropei a minha arma Ranged Minha arma melee Ah, melee? A melee, uma massa que eu tinha Ah, é aquela da estrelinha, não é? É Cara, eu queria enxergar Enquanto eu minero Eu tenho uma melee aqui, não sei se ela é boa não Eu acho que ela é ruim Eu vou ficar com a ranged mesmo Onde você tá é o nosso minero, velho Tem uma psilha gigantesca aí na sua frente Cadê? Isso aqui? Não, não, não Aqui, ó Calma Ah, você tomou pote, né? Deixa eu tomar pote aqui de novo Não tenho Eu só tinha duas Não sei se você tem a outra Eu peguei uma lá Ah, eu não peguei Puta que pariu É tudo isso aqui que é pra minerar? É, essas porra aqui tudo Eu acho que a gente vai ter que vir aqui com bomba, velho Pra ficar minerando isso aqui Porque a gente precisa de muito pra fazer dois sets Quanto que precisa? Eu... Deixa eu ver lá na wiki quanto que é cada set Jesus amado Tem tanto bicho ali embaixo Que eu tô... Eu tenho umas bomba aqui, na verdade Acho que eu trouxe só nove Na verdade Mais um Acabou? Não enxergo essas porra Pra mim é tudo pedra Deixa eu dizer Sturdy Fossil E cada Sturdy Fossil é... Ah, só que é uma pedra Ah, não Sturdy Fossil é o que a gente tem aqui agora Pra cada set são 30 30 30, 20, 25 Então seria 25 25 15 É isso? Não, é 25, 20, 15 Então dá 40, 60 120 120? Mas é 120 do Fossil Bom Esse Fossil Bom aí é raro pra cacete Demora pra gente Então é 120 do Fossil A gente vai precisar de uns mil, velho Jesus amado É, eu já tenho 115 Acho que eu tenho 24 Eu não sei exatamente o que eu tenho O que eu tomei dano? Não sei, alguma coisa Uma areia que caiu Vem pra cá Tem que ali embaixo Ali embaixo tem mais fósseis Ele tá no estranho Vem aqui, velho Eu tomo dano de bomba, né? Eu tomo, você não Dá a minha no caso É que esses bichos estão muito fortes, tá? Que é perigoso Tenta sempre ficar pelas paredes aí Essas paradas Marretei, marretei Isso aqui é o quê? Cuidado, cuidado, cuidado Esses ovinhos também saem uns bichinhos Tem que desquebrar os ovinhos e bater Jesus amado Ó, tem uma armhole aqui, velho Caso você morra Vem cá Deixa eu dropar Calma que tem um slimer Ó, eu dropi Pega Tome, 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 tome Ó, tem fácil aqui também Aí Como a gente tá Jesus amado Você tem bomba? Eu tenho bomba Pra jogar lá Quer? Cara, a gente pode andar só com esse rook aqui também Quer que eu jogue a bomba? Vou jogar uma bomba Ó o NPC aqui, velho O golfista Quem que é o golfista? Jesus amado Quase nunca matei ele Aí, soltamos ele Ele vende coisas pra jogar golf Nunca joguei golf no terrário Caralho, tem golf no terrário? Que Jesus amado Esse jogo é complexo Não consigo matar esse bicho aqui Nossa, aqui tem muito fácil Onde? Bem aqui embaixo Vou minerar essa porra toda com bomba Ih, caralho Fica voando aqui Fica voando aqui Fica voando aqui Jesus amado Gostei, gostei Bomba, bomba, bomba Eu não tô montando de bomba, né? Tudo é fóssil aqui embaixo Tá vendo aí os fóssil? Não, quebrou tudo Ahn, isso aqui é o que? Isso aqui é fóssil? Não, isso aqui é ariei Aqui é fóssil Aqui é fóssil Eu vou quebrar essas coisas aqui Tome, 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 tome Mas meu Deus Tem um personagem na minha situação Qual personagem? Amor Joseph Quantos que a gente precisa? Quantos que eu sei Quantos que eu tenho? Fóssil do deserto Bloco de arena Isso aqui que eu preciso? Eu me mutei? Tem mais fóssil lá Bora lá Eu me mutei Alô Oi Eu me mutei? Sim Boa Isso aqui que eu preciso? Fóssil de não sei de quem? É esse fóssil mesmo E tem mais um monte aqui na frente Jesus amado Acabou minhas peluncas, mano Foda-se que eu tô ficando sem bala, viu? Eu tenho uma... Como assim, você comprou? Não Eu esqueci Esse bicho aqui em cima Ele é gigante Acho que ele é mais forte, né? Cadê? Onde é que nós estamos? Jesus amado Tinha um bigato ali Eu não vi Você quebra o ovinho Nasce esse bichinho Ele é forte? Não Deu pouquinho dano Eu só queria saber Onde eu dropei minha... Minha arma, mano Que saco Ai Não Que eu saiba Vem que eu tenho uma montaria Eu não aguento Eu não aguento andar pelas cavernas Calma, eu tinha uma pote Cogumelo infame Pedaço podre O que eu faço com um pedaço podre? Não Cara, eu peguei a pote na mão E não peguei, velho É que em português eu não manjo nada Ó, tá vindo uma... Essa minhoca aqui é grande Tá? Minhoca aqui é grande Ai, ai, ai Jesus amado Só fica voando Fica voando Faz uma triângulo aqui assim, ó Como que eu faço isso? Só aperta várias vezes Ah, tá Mareta 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 Ai, ficou com zero de vida Esse lugar é mais longe Ela tá me dando várias hits aqui Puta que pariu Boa Ela tropa fácil também Ai, Jesus Cabele essas porra Por que eu fiquei pendurado? Mareta vez, por vez, por vez, por vez, por vez, por vez Ok, já aproveita a posição que eu te dei Nossa, tinha só dois ouro, cara Formiga, leão, voador Foi a pessoa que você morreu da outra vez? Como que eu vejo isso? Ah, conquista Jesus amado Muita conquista nesse jogo Quando que você vai platinar, Joseph? Calma Eu vou pegar a bala e... O que mais que eu tinha que pegar? Ah, meu memória é podre Munição E pega bomba Bastante bomba, velho Pode comprar Onde que tem bomba? É a poção de minerador, né? Também Não, cara É a poção de minerador E vê se você tem spelunker aí também, velho Achei O que que é um spelunker? É a poção amarelinha que eu te dei Tá Pote Não é aqui Ah, construtor não Tem uma... Cadê de construtor? A de... Mineração Acho que eu sou burro Deixa eu comprar bala primeiro Cadê o moço das balas? Dormindo A gente não precisa fazer cama pra eles, não? Loja Só pra fazer cama a gente precisa de um É... Cadê o cara que vende bala? É o... Ah, ele tá no deserto Eu troquei ele pra morar no deserto Caras Eu vou ter que até o deserto Fala com seu pai Aperta aí mesmo que você vê A cabecinha deles Quantas bombas? Comprei 70 Comprei 70 70, tá bom Tem que passar gel nelas Algo em gel Onde que eu pego gel? Ah, eu tenho gel Como que eu pego? Bomba adesiva? Bomba adesiva? Isso, você tem que trabalhar na bombinha azul Só tinha 35 gel, infelizmente Eu tenho mais gel aqui Eu vou até o deserto Aí eu dou TP em você Ai, Jesus Quer que eu dou TP agora? Eu não sei se eu consigo matar essa porra desse bicho aqui Ó, a gente já tem um relevante? Sei lá Dá TP, dá TP, dá TP Preciso de ajuda Preciso de ajuda Eu não consigo usar pote Eu não consigo tomar pote Por quê? Meu Deus do céu, velho Como que eu tomo a pote? Não, você não tá gostando Você aperta M e clica no meu nome Clica na minha cara Ah, isso explica muita coisa Salve Boa tarde Bom dia Tô sem bala Tá A gente tem SP Lunker? Como assim? Você não comprou bala? Não É no deserto? Tó, suas bombas Meu Deus Eu não compro bala Meu Deus Meu Deus Eu joguei a bomba Eu queria dropar a bomba Como que eu dropo a bomba? É o contrário do Minecraft, cara O bicho vai cair Dá pra amarretar ele aqui? Gente, o que vocês estão fazendo? Não sei Eu tô numa aventura louca com o Joseph Atrás de fóssil Acho que tá farmando a nossa gear Aqui, cara Pra fazer o boss Ai, Jesus Eu vou matar aquele Esse aí é muito forte Achei minha massa, viu? Eu tinha dropado mesmo Porque eu sou imbecil Fica tranquilo Vamos subir lá Pegar a porra da munição Não, tô tranquilo Não, tô tranquilo Não, tá tranquilo nada Essas bichas aqui são impossíveis de matar Nossa, veio Onde você tá, deuso? Eu tô lá no Engler Boa Adorei Gostou? Tô pensando aqui Que classe eu vou pegar Eu preferia a Summoner Eu acho A Summoner é a que eu mais gosto Só jogo de Summoner na minha vida Só que eu vou virar Summoner lá no Redmond Eu vou virar Summoner aqui não Que é fraco Não acho fóssil Quer ela comprar bala? A gente tem que achar Os fóssils ficam no meio dos parados Tem que ir cavando Agora que a gente não tem a porra da... Cê tem Spelunky aí no seu inventário Ou do Deus do LoL? Não Que ótimo Peguei nenhum nessa jogatina Que Deus me proteja Deus me proteja? Sim Me ajuda Eu tô indo Eu vou jogar bomba Eu vou jogar bomba nesse buraco A bomba que cola Ela cola Não adianta se você for tacar lá Não, a minha é normal Ó Ó, que explicativo Jesus amado Cê não me deu tutorial de bombas ainda Pra mim é muito difícil Tu vai de que hoje, José? Eu vou jogar de ranged até hard mode No hard mode eu vou virar Summoner Acho que eu vou de melee, hein? Joga de melee, velho Melee é fortíssimo Fica tranquilo Que eu te desço aí, Jesus Cuidado, viu, Joseph? No lugar mais perigoso da terra Dá muito trabalho Joga de arma Tem essa bomba aqui Que é a bomba do deserto Ela faz um Jesus amado Eu vou jogar mais uma bomba ali Ele explode por três caminhos Quatro Não lembro Mas que cami... Não Vem com nós aqui, Deuso Tá um perigo só aqui Chegamos Calma Deus tem que formar Deus tem que formar a gear dele, né? Ah, a gear dele é diferente? É, lá no site tem um monge Tem que ver qual que é dele Ó, isso aí a gente precisa É o mais importante isso aí, velho Pra minerar Estal de vida? É minerioso, minerioso E tá vindo outra minhoquinha Já sobe aqui Cadê? Eu vou com vocês só porque Eu gosto do bioma de deserto É Me enfei em lugar... Tá aqui, eu deixei a minhoca Sobe, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui Mas... Só uso ele, só uso ele pra andar, velho Não precisa pular nem nada Só vai sair e apertando ele Pensa que você é o cara do a melee lá, o vilão Hum, hum, hum Por que vocês entraram aí no subterrâneo? Só Deus sabe, viu, Deuso? Eu não... Deixa um buracão Um buraco aqui Cara, o problema é que eu não enxergo O meu problema desse jogo é que eu não enxergo Algumas coisas Sai tacando... Sai tacando... Coisa em tudo aí, filho Abre o olho Jesus amado Não adiantou Caralho, tem muito bicho aqui pra trás, mano Eu consigo Já tomei Nossa, Jesus, esse jogo não é pra mim É impossível O jogador de Minecraft não se dá bem Nesse tipo de terreno Só bem, só bem, só bem, só bem Sabe aqui, sabe aqui Conforme você for minerando Entra aqui comigo Conforme você for minerando Você tem que ter uma bind aí Que é de... Igual no Minecraft, você deixa a terrinha, né? Sim No meu caso aqui é o 5 Aí vem cá Você já sai pra gente, entra pra cá Fala com seu bind Isso, já sai construindo atrás de você Ah, interessante Não havia pensado pra essa perspectiva Aí já não havia pensado Aí você vai só... O que é isso aqui? Isso aqui é o nosso fóssil? É o nosso fóssil O que é que eu jogo? Bomba? Ah... Cadê a com cola? Te dei todas Meu Deus, com cola... Ah, tá aqui O papai chegou Porque aí a gente pode... A gente pode minerar essas aqui assim Coloca uma cola aqui, uma cola aqui Ah... Boa tarde Olá Ajuda seu pai a cozinhar uma gear Porque eu sou incompetente Jesus amado Uma bombinha Jesus amado Eu vou descer ali e pegar aquela pote Vai dar uma fé Não destrói Não destrói a minhoca O que é isso aqui que me arremessaram? Jesus amado Tem a Mega Shark que tá morrendo ainda É que eu sou ruim, né, Deuso? Boa, boa, boa Comba ele Combamo, combamo Boa, boa Por que é que você tem um Jorge Henrique Pedro Paulo aí? É, meu Gostou? Adorei Adorei Adorei, adorei, adorei Adorei uma nota 8 e meio aproximadamente Onde que a gente vai? Debaixo Não sei Eu posso ver onde vocês estão Ah... Sai daí, Deuso Deixa com seu pai Pode jogar, pode jogar Não, não pega Não me afeta É verdade O que vem de baixo não me afeta Caralho Aí eu não consigo mais Fazer forma essa em bomba Ah, olha o Cacto Morri Nossa, Deuso Dá um dano absurdo Tá um dano absurdo Quem que é o Zé Colmeia? Quem que é o Zé Colmeia? É esse bichinho aqui, ó Boa Matou o Zé Colmeia? Morreu Nossa, essas cavernas são um perigo só Deuso Deuso Eu vou dizer que você... Não morre, não morre, não morre, não morre Não morre Sai fechando os caminhos, velho Fecha atrás de você ali Nossa, derrubei um ouro de novo, cara Eu já vou fechar aqui em cima também Tem uma minhaca Uma minhaca Segura, segura Não consigo Eu já tinha me curado Eu quero trocar essa mind Calma Eu te dei uma armhole Pega a armhole Eu já usei a armhole, lembra? Eu te dei outra Eu te dei outra, eu acho Não Puta que pariu, deixa eu ver Deu, pode usar? Aham, pode usar Vou acabar no meu mapa mesmo? Nossa, veio M, né? Cuidado, na real vem rápido Cheguei, cheguei Tem uma coisa aqui Jesus amado Esse aqui é um dos jogos mais perigosos Perigosos que a gente já jogou Hard Mode Está no modo mais difícil que existe É verdade Nunca vi de mim as balas mesmo? Só se olhar pra sua arma lá e ver qual o nome Jesus amado Eu tenho 100 balas, Joseph E um sonho A gente vai ter que subir lá Pegar End a dream Ah, assim eu me movimento bem Nossa, você tá com a bomba ali maravilhosa, tem bomba solta É isso que eu vou fazer Receba Jesus amado Stop, 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 aperta aí pra cima aqui Não, não preciso Elas nunca chegaram onde eu estou Tem uma vespa Talvez seja uma boa ideia ir pra cima Agora que você comenta Parabéns Aproveita e compra a bala dessa aqui Ah, e no deserto, né? Jesus amado Isso aí é só ir reto que você pega lá Pão, pão, pão É? Caralho Boa tarde, Vecto Calma, eu mutei o Discord? Alô, tamo ouvindo? Tamo aí Ah, vou, eu mutei certo Seguinte, Joseph Eu não lembro de o deserto Você pode me esclarecer É, eu só não sei reto, pô Jesus amado Direito É exatamente isso Onde que você tá, Deus? O que você tá fazendo? Eu tô te rambando aqui atrás Eu tô percebendo o que você tá vendo aqui Ah, e como é que faz pra gente ter mais montaria? Eu quero montar num dragão Um monte de montaria, velho Só que é só mais pra frente No easy mode que a gente tá aqui Os manos não trocam as coisas da hora ainda não Só não é de muito Jesus, tem um urubu me perseguindo Entra aí, casa, foda-se Fiz alguma coisa ali Não sei que porra que é, lá Tô confuso Bala, achei Aqui o buraco de vocês Aham Olha aí, velho Que ele é incompetente Sou um pagazete Peguei na mão dele Comprei mil balas Nossa, esse abutre é patético Já dou um pau no abutre Onde você tá indo, Deus? Vai formar sua Jesus amado Precisa formar uma Blade of Crash Cheguei, Joseph Tô de volta Comprei mil balas Que Deus me protege Morreu Já? Ele nem chegou no deserto É... Hum... Ixi O que você ganha pra matar 1500 de aléia? Uma bandeira Bandeira Bonita, bonita É 150, velho Aqui em português aparece um Moa mais aí Não é 1500 Cara, eu quero trocar a bind de curar Como que eu faço? A primeira coisa que você faz É trocar esse jogo pra pingless Ah, não recomendo não Não, 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 não Não dá pra entender nada Filho que você fala Claro que dá Tá vendo como o cara vai entrar Como se eu fosse um gringo? É... É... É um dos mais patéticos que tem Que é Brasil, porra Meu Deus do céu Puxar É uma trap? É uma trap Pam, 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 pam Pam, pam Pão, pão, pão Por que que você não tem uma montaria, Joseph? Vamos matar mais um boss Pra você pegar uma montaria? Nossa A gente mata Eu não uso esse porra, não Caralho, mal útil Saiu clicando aqui, ó Ó, ó Meu Deus Eu matei o pato O pato preto Que a gente falou Que você nunca tinha visto, Joseph Mas eu acabei de matar ele Eu dropei minha pulsar Ele é novo, essa porra Eu acabei de matar ele Em um ato de extrema maldade Sem querer Não é isso Sem querer Sem querer Ô, como é, José? Eu achei o que você queria José não O que? Eu achei um Hermes Boots Eu achei um Hermes Boots E um Hermes Boots Boa Falta mais um Hermes Boots Então o porra falou agora Jesus Ai, a gente precisa de dois double jump Gente, eu nunca me senti tão velho Jogando um jogo Que eu não consiga fazer nada É verdade Tome bala, tome bala, tome bala, tome bala Como é que eu... O que foi a ideia de botar no mais difícil? Só pra eu botar aqui no meu caderno? José A gente só vai jogar uma vez A gente tem que zerar no mais difícil Tá Entendi Por que a gente joga só uma vez? Não entendi Não, a gente vai jogar mais Só que, tipo assim Demora, tá ligado? Você joga uma vez Aí você espera uns meses Aí depois joga de novo Eu vou jogar uma vez só Não vai não Mas... Não, não é assim Depois que você zerar Você vai ver que você vai jogar de novo Pra você fazer outra classe Você tá maluco É muito difícil Eu me sinto um esquisito Caramba, cheguei na porra do templo de novo Mano Mas... Ô José Eu me perdi da... Eu morri Eu morri Eu me perdi da minha família De verdade Você vai ter que... Ô José Eu não consigo jogar esse jogo Veio Vai conseguir Me dá uma poção Agora Agora Vai, eu tô indo junto com você Cadê? Vamos junto Olha quem eu achei Boa tarde Eu quero uma poção Olha quem eu achei Olha quem eu achei Quem? Adivinha, adivinha, adivinha Fala o nome dele Jesus amado É Robert É o Slaydel Eu achou o Goblin azul Ô Gosbrin Pão, pão, pão É porque a gente fez a invasão Goblin Aí ele aparece Carai, 15 ouro Agora eu tenho a botinha de foguete Pica Cheguei, cheguei Ele tá vendendo já? Já Ai, 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 ai Por que essa porta tá bugada? Por que são isso? Você tem que comprar essa botinha Você tem que comprar a mesinha Ah, ganhei dois buracos de menhoca Boa Não tem um 15 ouro Por que a gente desbuga essa porta? Ah tá O que a gente vai fazer aqui mesmo, Joseph? Já esqueci completamente Eu vim limpar minha beca Que eu tava cheio de bosta Deixa eu vender as coisas Gel, bloco de areia Eu tenho Ah, achei minha poção de mineração, Joseph Olha, não é que eu tinha pego mesmo? Não Faça nada com bloco de areia Que é o que a gente precisa Tá bom Tá bom Onde que eu boto meu bloco? Não é fóssil que a gente precisa? Tome os fóssil, Joseph Cadê, mano? Cadê os blocos de areia? Tó, também Tô, também Sabe me dar um sapo? Como é? Sabe me dar um sapo? Sei Me tem rapidão Rabbit Curtiu? A gente tem 760 760 com certeza não é o suficiente Ele vai morrer Ele vai morrer pro slime E eu vou deixar Quem? Meu amigo Alfredo Talvez eu vou fazer um set A gente precisa de um extrator Cadê o extrator? A gente não tem Nossa, a gente não achou um extrator Eu nunca estive tão confuso Estranho Safira Sim, vou te explicar A gente tem que pegar E tá E de uma maquininha Que extrai esse fóssil Que a gente tá pegando aqui Tá bom Tá bom A gente vai atrás Eu vou conseguir Eu vou atrás dos seus sonhos, Joseph